Bastidores CNN de volta, a gente vai falar ainda do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e de uma outra decisão que ele vai tomar em breve sobre o novo PGR. Ele vai começar a partir da semana que vem, segundo fontes do Palácio do Planalto, a se reunir com os cotados para a sucessão de Augusto Aras na Procuradoria-Geral da República. O mandato de Aras se encerra no mês que vem e o petista já decidiu que não pretende reencaminhá-lo para o novo mandato. A ideia é que Lula se reúna com pelo menos três nomes. Os cotados são eles, o Mário Bonsaglia, que é subprocurador-geral, o Paulo Gonê e também Antônio Carlos Bigonha. Os três, inclusive, já foram recebidos pelo ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, que fez uma mini-sabatina ou antecipou uma conversa que o presidente da República vai ter em breve com esses nomes. Até agora, Lula já se reuniu com Aras, mas evitou falar de sucessão. Uribe. E hoje, Paulo Gonê é o favorito. Ele foi tranquilizado recentemente por um ministro de Lula. Esse ministro adiantou a Gonê que a escolha do próximo PGR será estritamente pessoal, como disse há pouco Jacques Wagner em entrevista exclusiva à CNN Brasil. E mais, que Lula não vai ceder a pressões, como Lula tem repetido em relação ao Supremo Tribunal Federal. Gonê tem o apoio de ministros da Suprema Corte, como Gilmar Mendes e Alexandre de Moraes, apoios muito fortes no atual contexto do país. No entanto, esses apoios têm servido também de munição contra ele, já que o argumento é de que Gonê seria mais fiel a Gilmar Mendes e a Moraes do que a Lula, caso se torne procurador-geral da República. Mas Gonê, aliados, tem rebatido essa crítica e negado peremptoriamente. Bigonha e Bonsália, como nós citamos, diferentemente de Gonê, não contam com padrinhos fortes. Seriam nomes, no caso, por exemplo, de Bigonha, mais à esquerda, com apoio de movimentos sociais. Clarissa Oliveira, que também acompanha esse tema com bastante afinco e há bastante tempo, assim como nós. Clarissa, o cenário que você tem visto, Lula deve seguir a lista tríplice ou não? Deve escolher entre esses dois nomes, Gonê e Bigonha, que estão fora, no caso da lista. Chance zero de seguir a lista tríplice, pelo que a gente ouve nos bastidores, Uribe, Tainá. Primeiro que há avaliação ali no entorno do presidente Lula de que até o ex-presidente Jair Bolsonaro abriu um precedente aí que eles chamam até meio de confortável, para que Lula não respeite a lista tríplice. E opte, faça uma escolha muito mais pessoal, como você falou e como o senador Jax Wagner também pontuou ali mais cedo na entrevista que ele concedeu para a gente. Agora, eu ouço uma ponderação bem relevante nos bastidores, que eu acho que é bem interessante, que é a de que Lula tem, sim, demonstrado uma afinidade muito grande em relação ao perfil de Paulo Gonê. Mas se ele caminhar para essa escolha, haverá também uma preocupação de não contemplar tanto alguns ministros do Supremo nas demais indicações, como, por exemplo, para a próxima cadeira para o Supremo Tribunal Federal. Porque a avaliação do próprio presidente Lula e de alguns ministros bem próximos dele, que nessa recomposição de forças no meio jurídico, é muito importante que ele não dê superpoderes para alguns ministros do Supremo. A ideia, assim, já tem um superministrão ali, né, que ficou evidenciado durante o governo Bolsonaro, que Alexandre de Moraes ganhou uma projeção imensa com um poder muito forte. E esse é um paralelo que fazem para mim, aliados de Lula comentam isso. Então, a ideia é também não dar poderes excessivos para outros ministros. Ou seja, se Lula, por acaso, caminhar de fato para a escolha de um PGR que tenha muita afinidade com alguns ministros do Supremo, como Paulo Gonê, porque ele demonstra uma bela afinidade, um bom interesse de caminhar com ele, a tendência é que, na escolha do próximo ministro do Supremo Tribunal Federal, ele faça ali alguma ponderação. Clarissa, daqui a pouco você volta, a gente tem mais assunto para tratar.